Fala galera e aí tudo bem com vocês Tô indo fazer uma case aqui que por muito é considerado uma das mais fáceis, só que no vídeo anterior né, como vocês puderam ver, eu perdi meu lobo e o outro eu já tinha perdido, mas daquele, foi tipo assim, deixa eu explicar, primeiramente eu perdi meu lobo e no caminho, só que aí a gente esbarrou com o espino, o espino tava atrás de mim, eu não percebi, o espino começou a atacar a gente, a gente lutou, só que ele morreu, eu peguei a lança e terminei de matar o espino, ele quase morri também, aí o outro, foi no vídeo anterior, vocês viram né, como foi que o coitado morreu, eita porra, cheio de coitado, Eita porra, eita porra, eita por, ah, eu vou ter, ah, já vou fazer, ah já vou ter que beber água, ah Tem um bicho bem ali, que é o que? Um macaco? Ah, um mega poteco. Ah não, velho. Muitos negócios é na Hellywood. A Hellywood é muito perigosa. É mesmo que eu acordei no Panto e não falo que tem área calma. Sendo que no Panto não tem nenhuma área calma. O que é nível 3? Mano, eu não realmente quero essas árvores do terror. O mega poteco é um bicho territorialista, então deixa eu vazar daqui. Tô cansado de ficar enfrentando rápido na mão. Tá na mira aí. Black Tool. Vou aproveitar que tu logo aqui em baixo pega alguns recursos pra fazer uma fogueira. Tô faltando madeira pra estilex. Estilex já tem. Pai, eu tô bem agora. Tô faltando madeira mesmo e pronto. Chegando em cima eu faço o negócio. Chegando em cima. Chegando em cima eu faço o negócio. Chegando em cima eu faço o negócio. já era pra tu pronto agora sim acho que já dá pra começar a subir até encontrar a caverna eu acho que esse vídeo aqui vai ser bem longo, tá? uns 60, 30 minutos eu acho e... vou postar vai ficar de parte em parte não tem como postar um vídeo desse tamanho inteiro eu acho já era um rato ali bora com ele bora com ele bora com ele bora com ele é pra ali que está a localização dela é bem ali mesmo bora com ele falei que era ali? mano essa aqui é situada como fácil mas pra mim ela está sendo situada como média bora com ele tô aqui agora né aqui e agora traz essa aqui pra cá e vai deixa eu ver deixa eu ver é, não tem nada aqui pra me preocupar não tem um momento nada foi só falar é 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 Pelo menos eu não morri perto de nenhum bicho, então eu vou acordar de boa. Só a minha sede que não vai estar de boa né, sair da cave e tentar pegar não é uma boa opção não, acho melhor eu tentar ir para as águas que tem mais a fundo, tá mais rápido, e o único problema que vai ter é matar os bichos, fora isso não vai ter nenhum, é, vai ter sim, os megalossauros. Lose me, one of the boys. Lose me, one of the boys. Lose me, one of the boys. Deve tomar bastante cuidado. Olha só quem está aqui ó. Lose me, one of the boys. Essa arma aqui serve para dar mais dano nos insetos. Não entro no retório do bicho sem querer. Toma Decidi que dá a volta Bora por aqui, rapidão, rapidão Finalmente a voltinha pra ficar sem nada Aqui ó, tem Vai-te embora bichinho Mano, olha só Aqui está um Ele na parte do dia fica bem lento Isso é bom demais Ele sumiu Para onde ele foi? Vamos dizer que ele caiu aqui embaixo Ele caiu Ele é uma grande coisa Olha só quem está aqui né? Olha só quem está aqui né? Olha só quem está aqui Esse aqui já morreu Agora eu, velho Queria ter pelo menos a Se eu descer embaixo, estou lascado Eu queria poder descer para a bebeada Não queria poder descer para a bebeada Isso Eu desmailei em um lugar bem seguro Muito bom O vídeo não está nem demorando muito não O vídeo não está demorando muito não O vídeo não está demorando muito não Agora eu tenho que tentar sair daqui Ok, pronto Sai do torcimento E pá Uau Olá, que faz? Não faz o que faz o que faz? Nossa, o que faz? Vamos no truma Vamos no truma Olha só que está aqui O maior inseto que já existiu Quebrou minha armadura Vou desmaiar Não vai ter como distribuir o nível, mas não tem problema Bom, se a gente é preparado A gente consegue fazer a case Bom, já estou aqui Pelo visto Eita Ai não, velho Tem problema não Ainda vou voltar lá Para tentar pegar o negócio Pelo visto está faltando um negócio Deixa eu ver quantos níveis foi que eu ganhei Só um Tem problema não Não tem peso E velho Já passei do nível 40 Isso significa uma coisa boa Quer dizer que eu já posso Tentar Fazer as masmorras E ganhar O objeto tech Isso Esqueci desse problema Esqueci desse probleminha que tinha Bom, uma roupa de couro É Uma roupa de couro, né É 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 Fiz igual a que eu fiz da ultima vez, tenta passar aqui rapidão, com cuidado né. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano. Aqui. E aí Com alegria. Caçar criaturas ajuda a aumentar XP, não é? Ó, essa aqui tá morta já. Se o bicho tá de pé é porque tá de noite. E bom né, aproveitando que tá de noite, que aqui tem água. Aqui pra limpar minha vista né. Tem que esperar ele aparecer bem ali pra eu dar um tiro nele. Sorria. Ó a saúde do bicho. Pronto, agora ele vai morrer afogado. Aqui. Que artefato é esse, velho? Que mal bonito mano, artefato. O olho dele tá brilhando, quer dizer que ele tá... Faltando de capro mano, saco. Não dá impulso pra eles não, seu viado. Recarregou não? Isso, que ele já tá morrendo já. Tem alguém ali nadando para longe, por quê hein? Mano, será que esse bicho aqui tem como vetor o poder? Ou será que ele não é domesticável? É só que ele vai morrer. Tchau. 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 Depois que esses bichos morrerem Eu acho que eu vou entrar lá dentro Morreu Deixa dois spawns de criaturas aqui já Vai Humm, esses dois aqui já foram Mano, vai entrar aqui Olha só, tem um ali debaixo d'água É, piranha também tem Mano, esses bichos estão comendo minha saúde, velho Olha o tanto Hum, tem problema não, vamos lá fazendo ela Ah, esqueci de colocar mais camas Nossa, velho, vou ter que voltar tudo, ó Meu Deus do céu Mano, achei aqui um Rex E como eu meio que não bate bem na cabeça Ih, meu Deus do céu, você está aqui Vai gritar com sua mãe Vai, 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 vai Você está pensando que é quem? vai ver se ta ai de perto e vai morrer eu vou ficar de olho na saúde do ex pra eu matar ele o que? mano como foi que a saúde do rec saiu de uma vez só uai mas nada a ver do nada a saúde do rec sai todinha olha só ali tem um drop para a ver para 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 ver agora vou pegar mais munição eu tenho que pegar todos os drop que tem lá por causa que essas coisas dão um dão armas melhoradas isso então sempre que você for fazer uma queijo e você ver o negócio daquele sempre pegue é sério to falando mesmo sempre pegue porque é muito bom vei por exemplo deixa eu ver as coisas que o negócio lá me deu olha isso aqui foi o drop que acabou me dando olha e 70 isso aqui tem 25 isso aqui é mais forte olha deu 70 essa aqui eu peguei foi na outra cave que eu fiz a primeira peraí eu não vou pegar essa cela de mamute aqui não só de olhar só de bater o olho e saber que é de mamute olha nu velho olha isso aqui mano ah nossa eu já pensava que eu estava pausado eu vou domar um pinteiro velho eu já estou no nível de pinteiro não estou domando isso aqui é lindo isso aqui é lindo isso aqui é fraco e ai depois de movendo umas duas horas cheguei aqui vamos ver se é que estou aqui eu vou me equipar logo agora camisa de frio calça blindada esse escudo aqui também é blindado pronto né agora eu vou ter que começar a usar mais as flechas 10 12 12 13 15 16 15 16 Mano, como é que esse troço faz? Tão dano assim de foda. Vou pegar uma machada com machada marrom. Todos já se foram. Uai, morreu fácil assim. Eu acho que a titanboleava muito dano porque ela não é lá, tem muita defesa.